Amigos, poetas e não poetas, mas que gostam de poesias, vamos ouvir hoje a edição 91ª, que fará a reprise de outra, que será surpresa para todos descobrir qual é essa edição que está sendo reprisada. Logo, logo, nosso patrono e criador do excelente projeto Poema e Arte, Carlos Borges, retornará com sua voz de locutor este grande projeto que já se tornou rotina aos domingos, às 15 horas. Vamos lá? Vamos ouvir os poetas? Alô, amigos poetas e amigos não poetas, mas que gostam de uma boa poesia. Hoje, voltando aqui à nossa telinha, nós estamos trazendo uma edição bastante interessante. Nós hoje vamos falar sobre os anjos e o que é um anjo. Segundo a história religiosa, tradicional, nós temos no anjo um ser divino enviado por Deus para nos acompanhar, mas também olhamos o anjo de uma forma bem familiar. Ou seja, nós temos o anjo, aquele amigo que está perto da gente, que nos guarda, nos protege, nos acompanha. Nós temos os nossos irmãos, nossos filhos, esposas, maridos, os nossos animais, que hoje acompanham muito, muita gente. É o gatinho, é o cachorrinho, o papagaio, e são todos anjos nossos, e são todos enviados por Deus a nos acompanhar. E o poeta hoje veio trazer um anjo que o acompanha dia e noite, que é o anjo da inspiração. Então, nós vamos assistir essa edição, que eu tenho certeza aqui, com muita calma, ela está muito tranquila, ela está muito calma, está alentadora. Então, olha, vamos aos nossos poetas, e daqui a pouco a gente volta. Luiz Menezes de Miranda, de Salvador, na Bahia. Eu e meu anjo, dentro de mim mora um anjo, meio cupido, meio vagabundo, que abusa dos meus sentimentos, que me trai a todo momento, iludindo-me, se fingindo de santo. Dentro de mim habita um anjo, que aloca meus sentimentos, colocando meus pensamentos em verdadeiros devaneios. Dentro de mim reside um anjo, que às vezes é meu amigo, meu melhor conselheiro e também meu pior inimigo. Dentro de mim tem um anjo, que tem asas disfarçadas, afiadas iguais às navalhas, retalhando os meus desejos. Dentro de mim sou um anjo, que minto para me enganar, me disfarçando de humilde, mas na verdade só quer amar. Dentro de mim existe um anjo, e eu resido dentro dele. Na verdade somos cúmplice e verdadeiros companheiros. Esse anjo não vive sem mim, nem eu consigo viver sem ele. Dentro de mim mora um anjo, e eu resido dentro dele. Luiz Menezes de Miranda Magda Helena Magda Helena Da cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais De Magda Helena Gomes Teixeira O meu poema, homenagem póstuma Anjo, você, sempre presente em minha vida, mil motivos para agradecer, seu carinho, afeto, amor e consideração. Tudo pode ser expresso com a palavra gratidão. Grata sou, pois me proporcionou presentes tão valiosos como a poesia, Que ficou e permanece intocável em meu coração. As lembranças bardadas serão eternas. Recordo com saudade a finitude de nosso mundo. Na memória do infinito ficará o meu afeto mais profundo. Carlos Borges Monte Azul, Minas Gerais Dentro de ti Dentro de ti encontrei um anjo Serafim, querubim, arcanjo, não importa, era um anjo Dentro de ti posei em flores Pétalas se abriram Suavizaram o meu mergulho Dentro de ti passeei em nuvens Sedados ficaram meus pés Por conta de tão plácida maciez dentro de ti Avistei o horizonte Por longe, tão perto, onde iremos chegar Dentro de ti Dentro de ti encontrei a vida A que tanto queria viver Dentro de ti encontrei a felicidade Lá estava ela, braços abertos a me esperar Dentro de ti procurei por mim E dentro de ti E dentro de ti consegui me encontrar Elisa Alderani, Ribeirão Preto, São Paulo Oh anjos de luz Ninguém pode desventar os segredos de Deus Criador Cansada de pensar Cansada de pensar Fecho meus olhos Relaxo minhas falhas Quando de repente Me aparece um lindo rosto angelical Dourado Emanando flechas de luzes Parecem chuva de pequenas estrelas Pergunto Encantada de tanta beleza Ao anjo seu nome O vejo sempre mais perto É luminoso Com sua roupa branca E aranjos dourados Mexe os lindos lábios Não ouço sua voz Tenho medo Que possa sair De minha visão Caso pergunte Mais coisas Queria Segurá-lo Para sempre Perto de mim No silêncio Agradeço Sua linda Visita Misteriosa Abro os olhos E o anjo Se esvai Feto nuvem No céu Sinto-me Em paz Profunda E falo Oh meu anjo Dourado Tão belo E querido Volta mais vezes Eu preciso Te falar E de novo Te encontrar Elisa Alderani Inspirada No retrato Da Melis Serinho De Mello Bom dia Para todos Poena E arte Milton Luna Astorga Paraná Meus anjos São invisíveis Mas sinto Suas presenças Em cada Segundo de vida Na energia Que me envolve Nos olhares Que me fitam No ar Em meus pulmões Na cadência Do coração No fluir Em minhas veias No meu sorriso Solitário Na lágrima Que escorre Na alegria Do acordar Ao chegar Uma nova vida E Ao partirem Para a nova vida Meus anjos Se materializam Nos abraços Dos amigos Poema Meus anjos De Milton Luna Nelly Cirino de Melo Ribeirão Preto São Paulo Anjos existem? Dizem que moram no céu E onde fica essa morada? Dizse Bilac Que a terra É melhor que o céu E como são os anjos? Tem asas? Morram? São meninos? São meninas? Segundo Sarker Não tem sexo Mas são femininos Nas bordas Como sempre Estampados Como eu também Os desenho Nascem nas nuvens Tocam arpas Liras Santo anjo do Senhor Meu zeloso guardador Aprendi bem cedo Essa oração Na hora da ave Maria Fui criança sapeca Dei muito trabalho Para o meu anjo da guarda Minha infância foi linda Sempre acreditei E ouço ainda A voz do anjo Toda tarde fina Nunca encontrei Um anjo celeste Diáforo Divino Mas esbarrei Em muitos anjos terrestres Anjos tem nome Gabriel Miguel Saquiel Cavaquiá Assaliá E os João Os Antônio Os José As Marias As Elviras As Odeques Por que não Anjos de todas as cores Anjos de pelos E de patas Fieles Drummond viu um anjo torto Eu vi dois perfeitos Que me deram a vida E fizeram de mim O que sou Anjo É um amigo confidente A criança inocente O que aceita seus defeitos E o alerta do perigo Que fica a seu lado E mesmo calado diz Estou aqui Conte comigo Luiz Poeta Do Rio de Janeiro Anjo Amigo Luiz Poeta Luiz Gilberto de Barros Às 22 horas E 18 minutos Do dia 7 de maio De 2008 Tu me chegas Como um anjo É difícil Dissociar um grande amigo De um anjo Muita gente Em vez de e-mail Manda um míssimo Tu envias muito mais Que um arcanjo Tu me mandas Um carinho Bem ao jeito De um poeta espontâneo E competente Que é capaz De construir Dentro do peito Esse jeito Que transforma Anjo Em gente Eu te envio Uma falange Iluminada Que proteja A tua vida Abençoada E te ajude A conquistar Teus ideais Que o bom Deus Habite Tua inspiração E o que os anjos Renem no teu coração Abençoando Tua vida Muito mais Cuida Cuida do teu anjo Ele cuida De ti Um beijo feliz Tu espoeta Rita Cruz Ribeirão Preto São Paulo Tem asas Mas não voa Elas apenas São frutos Da imaginação Tem vida invisível Mas se faz perceber Quando do mal Vem nos proteger Tem mãos Mas sempre Ocupadas Para estendê-las Sobre nós Durante a caminhada Tem luz Mas não são suas Pois delas Nos oferece Para andar Nas ruas escuras Tem voz Mas usa O silêncio E assim Por Deus É usada Como um instrumento É homem? É alma? É santo? Não Apenas anjo José Hilton Rosa Belo Horizonte Minas Gerais Um anjo Trouxe alegria Fez Os avós A ser crianças Ensinou os adultos A brincar De qualquer coisa Apenas alegrar Apenas alegrar Um anjo Sorriu Para as pessoas Tristes Fez também Sorrir Fez esquecer O tempo Sem lembrar Que os anos Passam Seus olhos Disseram Vem Vem Me proteja Dos obstáculos Quero caminhar Por mim mesmo Quero aprender E ensinar Que a vida É bela Para todos Que enxergam Anjos Em todas As crianças Que acreditam Em Papai Noel Que as luzes Que enfeitam As praças Significam Vida Esperança Que os animais Dos presépios São companheiros De todas As crianças José Hilton Rosa De Belo Horizonte Delmídio Macedo Guanambi Bahia Poema Anjo Delmídio Macedo Quando estiveres Triste Desolado Pensando Estar Só Na vida Eleve Seus pensamentos Ao Criador Do Universo Que sua prece Viajará Pelo fluido Cósmico Fazendo Uma onda Gigantesca Chegando Até o Pai E assim Você perceberá Que nunca Esteve Só Ao seu lado Sempre esteve E estará O seu anjo Guardião O seu Espírito Protetor Cuidando Imensamente De você Te aconchegando Em seus braços Protetores Te acalmando E te conduzindo Pelos caminhos Converse Com ele Naturalmente Terá As suas Respostas E entenderá Melhor O amor Que seu anjo Lhe devota Pense nisto Com carinho Poema Anjo Delmídio Macedo Guanambi Bahia Pois é Meus amigos Como tudo Que é bom Dura pouco Mas o que é pouco E é bom Quando volta Você já sabe Volta é melhor E Agradecemos Muito A presença De todos Aqui No nosso No nosso domingo No nosso domingo Dos anjos E agradecendo Também A todos os poetas Que fizeram Essa Esse primor De edição Com poemas Altamente Calmantes Poemas leves Suaves Estamos todos De parabéns Certo E quero agradecer A todos Que estiveram Junto com a gente Aqui nessa tarde De domingo Apreciando As poesias Batendo palma E aplaudindo Mesmo Entendeu Os anjos Que sempre São Coisas Muito Sagradas Para todos Nós E vamos Agradecer Esta edição Tão suave Tão agradável Que nós tivemos Hoje Muito obrigado A todos Muito obrigado E não esqueçam De Dar o seu like De apertar Ali o sininho Eu quero Agradecer E dizer Que agora Nós vamos Entrar Numa outra Fase Num outro Formato Das nossas Edições Toda semana Nós recebemos Comentários Do Youtube Nós recebemos Elogios Do Youtube E nós não Podemos parar Vamos agora Pedir A todos Os poetas Que Trabalhem Para que o nosso Canal Cresça Cada vez Mais Porque Está Crescendo Sim E esse Crescimento Só depende Dos poetas Muito obrigado A todos Alô amigos Pois é Renato Como eu sempre digo Tudo que é bom Dura pouco E dessa vez Nós estamos Terminando aqui A nossa edição 91 E reprisamos A edição 62 Que foi mostrada Aqui no Poema É Arte No dia 12 de junho De 2022 Que falava Sobre os anjos E os nossos E os nossos poetas Tranquilamente Trouxeram Até nós Os seus anjos E as suas Belíssimas Poesias E aqui Nós vamos Terminando Essa edição De reprise E muito Muito obrigado Muito obrigado A todos Que participaram A todos Que estão aí Nesse nosso Horário de sempre Domingo Às 15 horas Prestigiando As nossas Edições E nós Estamos aqui Num período De descanso Num período De trégua Nos nossos Trabalhos E enquanto isso Nós estamos fazendo Algumas reprises Mas que São reprises Que De apresentações Que Alguns pediram Para repetir Então Estamos aqui E eu Eu Estou aqui Também Me recuperando Do 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 choque Que eu tomei Da bendita A bendita Não Não me Não me Não me Não errou De mim Ela veio Para mim Também Mas graças a Deus Eu estou bem Graças a Deus Quero agradecer A todos os amigos Pelas mensagens Pelas telefonemas Pelos pensamentos Bastante Agradáveis Tá E eu quero Agradecer E graças a Deus Eu estou aqui Me recuperando Bem Tá E hoje Eu resolvi Fazer aqui O encerramento Né Dessa edição De reprise E olha Muito obrigado Muito obrigado Pela força Que todos Têm dado Muito obrigado Pelo público Que está Nos acompanhando Não vou esquecer Não vou esquecer Deem o like Façam seus comentários Apertem lá o sininho Porque com reprise ou não O nosso poema e arte É um dos melhores Melhores vídeos de poesia Melhores trabalhos Que nós temos Por quê? Porque nós temos aqui Os melhores poetas do Brasil Tá Então olha Muito obrigado E Vamos esperar Porque na próxima edição Também vem boas surpresas Embora sejam uma reprise Mas nós estamos colocando Algumas surpresas Junto com essas reprises Tá ok? Muito obrigado Muito obrigado E muito obrigado Mesmo Tá Até mais Tchau Tchau